Oh sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, teu brilho é o meu abrigo, o meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai Vai, quem foi vai vai vai